Hey yo Eu ia começar agora a live thread E vi essa porra nos sugerir Foi Renan, right? Renan, you are real ass nigga, bro Chama a santa Major RD Nomemos You are real ass nigga, bro Não podia acessar Ok, isso tá com o som fixe O som aí também tá fixe Deixa eu mostrar Carralho irmão Renan acertou nesse dia Damn For real rap Que no outro dia Na manhã se vai Uuuu 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 Eu não tenho mais medo daqui Hermes de leões no ecossistema e roupa de marca Escola de problema que eu tive Essas armas fake não assustam Se o cheiro de pleba já sinto no ar Vive nessa ilusão de que é mais bondido Mano, eu não sei quem é que tá aqui Já é dope, nigga Se for pela Carai, se for pela ordem, mano Vai ser santo, chama aí Damn, nigga esse final Mano, esse aqui Se os vingadores tivessem sido Feito no Brasil, mano Esse som é que ia tá a tocar Enquanto batia o Thanos Damn Não vai ter que provar que não é envolvido Sonho acordado com a liberdade dos meus irmãos Que nessa ilusão tô preso na grade Nunca foi igual com o Fart Lágrimas pros de verdade Jogo whisky de saudade Deus pôr alto só pra lembrar do luto Pros meus amigos de verdade Oh por forever Ah, o cara Não vai ter que ver Fim de que eu sou o maker Fim de que eu sou o maker Fim de que eu sou o maker Os rapazes não se chupam e ficaram caindo Ai, cara, foi muita coisa que aconteceu nesses dois segundos Mano, mano Manches Algo junto da dida amarelo MD no set bello Ouvindo a nova do bello Correndo igual Jack Sparrow Mas nunca esperou Diablo, é o Chapo bro É o Pablo Nós sobre-me, o opressor, o promotor, esse calor Ouvir bala na mesa é válv... Quem acabou de dar esse follow na Twitch Mano, és lindo, droga Mano, foi quando ele disse oi certo? Mano, pela letra foi quando ele disse oi Puta coisa perfeita mano, vans, cor, blá, 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 eu nem estou em live Se tu ouvir essa porra do vídeo, se tu aparecer no canal eu vou dizer Mano, what the fuck? E eu vou abrir live daqui a nada, mas What the fuck was that, niggas? Puta de coisa perfeita, mano Eles foram parecidos Mano, se eu não tivesse a gravar essa porra, ninguém iria acreditar, mano Se eu não tivesse a gravar essa porra, ninguém iria acreditar, mano Se eu não tivesse a gravar essa porra, ninguém iria acreditar, mano Eu estou gravando Mano, que puta de coisa perfeita Oh meu Deus, mano Vamos Isso Que coisa é Hum Hoje eu vim fala a verdade Hoje eu vim fala a verdade Eu sou tudo e você e nem metade To mundo corre da grana, só para fazer mais dinheiro Você precisar encana Meu fundamento primeiro Rap que é a rap e os meus Oh, peraí, quem é esse vocal? O que? Isso é o maior, não estou por superstição, mas eu não entendi essa barra do Tupac, irmão, para o Yumi Embarer Eu sou o meu soldado, se nenhum deles curte coca-blev Algum deles remetem para suas meninas, mas eu não sou santo Compartilho eu e na merda e mais, peraí, peraí, peraí De quem cospe mais longe, engole teu choro Quero ver meu bairro sem bocas de fungo Por isso meu bloco tem barra, juro Cê é blev Mesmo com a fé escassa, acredite O melhor suicídio é aquele que tu fracassa Agradeça, me abraça fiel, logo, logo passa Meu primo Germano, outro dia ligou Não posso esquecer, logo, logo tá em casa Voltei pra cantar junto com a Lili Quem é de fechar, logo, logo vaza E vai de você, se joga o jogo Vivi 25 em 10 anos de alma Hip Hop e ainda sou novo Por isso não fiz Buribop, eu faço yoga O que é que é que é que é que é Uph Isso é uma... Oh não, nigga Mano, fico com essas professoras, Maggi Por real, tu que estás a ver o vídeo, manda o fico, mano Eu não tenho fico se fica desmonitizado essa porra Foda-se pra essas professoras, mano Fico com as bichas Foda-se O que? Deus, peraí, cara! Eu sou um rapido, você é um rapido. vocês amam pra caralho responder áudios durante quando o micro começa a gravar mano vocês amam essa porra mano, há gente que vive à espera do momento em que está no estúdio e alguém liga para ele mano de certeza muitos de vocês já esteve tranquilo sentado no sofá mano a pensar na letra, recebe chamada, vai a correr para o micro, não mintam mano não precisa andar no mentir, não tem de dizer nada mas na tua cabeça tu sabes que eu tenho razão mano mas é isso, eu agora vou abrir a live, agora não, daqui a oito minutos que ia faltar um oito minutos para a meia noite aqui na Tuga oito horas do verão, I guess so nigga, não sei mas vou, se estás a ver esse vídeo e acabou de sair eu estou em live mano você é o..vãncú, vãncu, vãn, vãncú, vãn, vãncú? vãncú? vãncú, vãncú? vãncú? vãncú, vãncú? cu** acho que esse é o nome de chússú man senão ele é chússú, mas bãe, não é que o cara que não é que vai ir a seguir no tempo para ele, man para o certo certo, não é isso não é isso falar, falar, falar Olha lá.